De acordo com dados publicados esta quarta-feira pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Mirantep, Angola exportou cerca de 1,19 milhões de toneladas métricas de gás no primeiro trimestre deste ano. A receita bruta gerada com exportação foi de 1,73 mil milhões de dólares, mais 1,35% face à receita conseguida no último trimestre de 2021. Segundo o Mirantep, foram exportadas 952,36 mil toneladas métricas de gás natural liquefeito, LNG, 19,53 mil toneladas métricas de gás botano, 155,16 mil toneladas métricas de gás propano e 66,71 mil toneladas métricas de condensados. Quanto ao LNG, os principais destinos foram a Índia, com 35%, seguido pelo Reino Unido, com 28%. O Conselho de Ministros apreciou recentemente a proposta de lei que altera o Código do Imposto Industrial relativa à taxa de imposto industrial que incide sobre os serviços acidentais prestados por não-residentes a entidades residentes em Angola. O documento propõe a redução do referido imposto de 15 para 6,5%, visando estimular o produto interno bruto, a promoção do investimento privado e a estabilidade fiscal. A taxa de câmbio médio do Kwanzaa registrou variações. O dólar depreciou para 408,463 e o euro depreciou para 430,786. As duas principais cotações do petróleo negociavam a ligeira queda esta manhã nos mercados internacionais, influenciadas pelas informações de um aumento na acumulação de estoques de crude na China devido aos confinamentos instaurados em algumas regiões do país para combater a Covid-19. O WTI em Nova Iorque desvalorizava 0,56% para 101,5 dólares por barril, ao passo que o Brent, em Londres, recuava 0,66% para 104,87 dólares por barril. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 1.081,8 dólares, enquanto que o açúcar apresentou uma descida de menos 0,16%, fixando-se nos 18,9 dólares. Os principais índices bolsistas da Europa abriram a sessão de hoje a negociar em alta. Os investidores recorriam ao mercado acionista como refúgio às quedas verificadas no mercado cambial, depois de o Banco Central do Japão ter anunciado a manutenção da política monetária como datícia, apesar da constante subida da inflação. Depois desta decisão, registava-se uma descida generalizada de várias moedas com realce para o Yen, que renovou mínimos de 20 anos, passa ao dólar. Com uma implicação, os índices acionistas valorizavam com realce para o índice mais alargado do continente europeu, o Eurostock 600, que apreciava 0,756% para 447,67 pontos. No entanto, a maior valorização na manhã de hoje verificava-se no índice K40 da França, que subia 0,993%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.